Fala aí galera, beleza? Estou aqui no Crossfire 2.0 e hoje eu vou mostrar meu baú para vocês que tanto me pediram e vamos lá né, mas primeiramente vou esclarecer aqui uns relatos de, sei lá o que né, é que minha internet ultimamente tá nessa decadência, cai e volta, cai e volta, então eu não tô gravando porque é foda você ficar caindo da hora e trazer mais um vídeo desconectado, aí o problema não é do Crossfire, o problema é da minha internet, agora, se fosse do Crossfire até upava o vídeo tomando desconexão, mas tipo, não é, no caso não foi do Crossfire, no caso é minha internet, então não tem porque eu estar upando o vídeo de eu caindo da sala né, então eu tô esperando eles normalizar minha internet aqui pra mim voltar a normal o canal, por enquanto nada de eles resolver o problema, ainda tá caindo que nem um louco, mas ontem né, ontem foi dia 18, eu liguei lá e choquei o pau na empresa lá, falei um monte lá e até agora, hoje eu não quero nenhum momento, até o horário que eu tô gravando esse vídeo aqui, esse aqui é o horário que eu tô gravando, eu tô gravando umas 9 da manhã, então até agora não caiu nenhuma vez, então tá beleza né, vamos mostrar meu baú pra vocês aqui né, eu deixei separado aqui as armas que eu mais gosto de jogar, então vamos começar pra essas armas aqui, eu gosto muito de jogar com a K47S Dragão Rubro, que eu ganhei com 5 caixas comprando 60 né, ganhei com 5 caixas, rodando no 0 toque também, Desert Eagle aqui eu peguei só pra pegar, nem jogo só pra fita aqui, e a K47S Dragão Rubro, que eu sempre deixo na primeira bag, de Sniper né, a segunda bag é Sniper, WM Dragão das Trevas, Desert Eagle e uma faquinha zebra só porque eu ganhei, nem uso também, essas duas aqui eu deixo como arma opcional, nem uso, Shadek Graffiti eu gosto muito de jogar também, Cal, ganhei com 15 caixas, mas foi na sétima caixa que eu ganhei, se eu não me engano, sétima ou na sexta, se eu não me engano, não lembro ao certo, acho que foi na sétima ou na sexta, né, Anaconda, eu gosto de jogar com Anaconda, muitas vezes em modo pistola, quando eu entro, é muito raro entrar em modo pistola, e o Machado CF Stars, que eu nem jogo com essa bagaça, é só pra dar QS mesmo, a WM Diamante, né, que eu comprei junto com a K Dragão em chamas, né, comprei junto as duas, eu jogo um pouquinho com ela, é muito raro estar jogando com essas armas, tipo, essas armas Jeep em sala, é muito raro, é bem difícil estar jogando, eu só jogo quando é pra zoar mesmo, a Mateba também, eu gosto de jogar com ela, mas muito raro eu jogo com uma do pistola, e a Faca Elite, e a K Dragão em chamas, que me pediram pra comprar em um vídeo, acho que foi em, quando eu tinha uns 2 mil, 3 mil inscritos na média, e pediram pra eu comprar a K Dragão em chamas, e eu comprei junto com a K Dragão em chamas, a Diamante, então vamos lá mostrar minhas armas pra vocês, primeiro eu vou mostrar os rifles, vocês podem ver, vocês pausam o vídeo, e ver os rifles aí que vocês acham que são legais, né, a maioria é tudo de GP, né, mas é de GP, pelo menos eu tenho, né, as VIP aí também, ó, vocês podem estar pausando e vendo aí os esquemas, se vocês querem que eu compre uma arma ou rode numa arma no mercado negro, é só pedir nos comentários aí qual arma você quer que eu rode e tal, que eu tento trazer vídeo rodando aquela arma ou comprando aquela arma VIP e tal, tanto faz, então vamos lá, agora as minhas snipers, né, eu tenho duas AWM Ferrugem, né, a Barrett, a Sheetec, R9362, eu jogava antigamente, M700 também jogava antigamente, eu nem jogo mais, né, perdi os, os, os tempos da, da, da M700, que ela, tipo, a M700 é uma AWM só que com dano reduzido, né, tipo, é isso, ela mata com um tiro, porém ela é muito mais rápida e muito mais leve, eu perdi o tempo dela, o tempo que eu jogava com ela, perdi totalmente, eu não jogo mais, como eu jogava com ela antigamente. TRG também gostava de jogar antigamente, eu não jogo mais, às vezes eu jogo com ela na bag, só pra brincar um pouquinho, vamos para as nossas SMGs, submetralhadoras, antigamente eu jogava muito de MP5K4, hoje eu tenho Bison, Bison, eu jogo muito em Super Soldado junto com a Thompson VIP, porque a Thompson VIP dá umas balas extras aqui pra Bison, então, não só pra Bison, como toda SMG, né, então, eu jogo muito de Super Soldado, de Bison e de Thompson. P90 também, eu gosto de jogar, P90, às vezes eu entro pra zoar em sala com o P90, os caras começam a chorar porque é P90, né, no Crossfire é considerada uma arma horrível, você joga de P90, os caras choram, é foda, mano, é foda, parece uma 9A, né, metralhadora, nós temos aqui MG3Cama, M60A, M60SPS, M60CFStars, a RPK Dragão Serpente, que eu joguei com ela no modo Fantasma, os caras começaram a chorar lá, Ultimax 100, e essas aqui são minhas SMGs, escopeta eu nem tenho direito, cara, escopeta eu só tenho, aí é o Diamond, né, Diamond, Diamond, né, Pigmon, sei lá que porra é essa, não sei lá esse bagulho não, KSG15, Remington 870, XM1014CFStars. Arma secundária, nós temos as nossas pistolas aqui, ó, de leves, às vezes eu jogo com uma M9 aqui no super soldado pra zoar, mata os caras de pistola daí, só que com a M9, não com Desert daí no caso, né. Arma branca, nós temos aqui a Cucre Dragão Dourado, Machado CF Star, Faca Elite, Faca Predador e Faca Zebra, que é do Mercado Negro de GP, né, deviam trocar os itens do Mercado Negro de GP, porque porra, tô cansado de ganhar spray e cartão postal, né. Bolsa 3, troca a Bolsa 3 pra Bolsa 4 agora, deixa, coloca a Bolsa 4, ele vai se colocar a Bolsa 3 de novo, né, porque Bolsa 3, meu Deus do céu, bota o que pariu. E armas de arremesso, são minhas armas de arremesso daí, esse é meu kit de arma de arremesso, né, muita coisa de arremesso. Meus soldados são SWAT, OMH, SAS, Nikita, Gia, Neve Seal, Vibra, SWAT 2.0, SAS 2.0. Itens para cabeça, nós temos capacete de lente tripla, tripla, tiara, relógio, isso aqui foi da roleta da Roda da Fortuna, óculos, Catastrofe, vai sumir daqui a pouco também. Vada superior, nós temos mini sentinela, mochila do clã e mochila sentinela, que vai sumir daqui a pouco também. Inferior, né, temos cantil sentinela, pentiestra MG, pentiestra rifle e pentiestra SMG com cartucheira sentinela. De itens, nós temos bastante coisa, já tenho que colocar as IPs para colocar a bolsa de novo aqui, já vou estender o tempo da bolsa 4 porque, né, aí fica foda, né. Nós temos esses itens aqui, jogamos o Ranked lá, ganhou o prato em modo batalha, jogamos, temos kit granada, vai ver, né, que eu tenho aí. Temos projeto dessas armas aqui, ó, tenho que fazer o projeto dessas duas armas que eu não fiz ainda, um dia eu vou fazer, não vou fazer agora, depois eu faço com o tempo. Nós temos bastante chave para o coes lá que eu comprei, né. Esses aqui são nossos itens, então, né, estabilizadores e tal. Ah, de itens, esses aqui são os itens, todos, são todos os itens. Vamos para o modo batalha, aqui mostra minhas cartas. Nossas cartas no modo batalha, tá tudo assim. E futuramente ainda vou fazer o nosso vídeo falando sobre todas as cartas. Só estou esperando todas as cartas eu conseguir pegar level 10. Aí com todas as cartas level 10 eu vou fazer um vídeo com cada uma separado, beleza? Modo zumbi aqui a gente não tem ticket nada, nem no baú aqui nada. Então, esse aqui é meu baú, meu baú, meu inventário, meu arsenal de armas aqui, soldados, itens. Esse aqui é meu baú. Se vocês querem que eu rode em uma arma do mercado negro, diga qual é. Qual arma vocês querem ver eu roletando, se eu ganhar e tal. Qual arma VIP vocês querem que eu compre. Vai vir de vocês, o que vai ter no canal, o que vai ter na minhas bag vai vir de vocês, beleza? E quanto a isso eu vou juntando dinheiro pra colocar zp pra poder coletar e fazer alguma coisa do tipo aí. Porque atualmente não me interessa colocar zp no Crossfire porque o jogo está muito quebrado. Então não está sendo meu interesse colocar zp no momento. E lembrando galera, tem o link da petição ainda. A gente não parou com a petição. O link da petição está na descrição aí, né? Espero que vocês assinem a petição lá. E é isso aí, vamos ver se minha internet fica boa aí essa semana aqui. Pra eu produzir uns vídeos pra vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e até o próximo vídeo. É nóis!